Olá gente, mais uma receita. Vamos aproveitar que hoje o dia está legal para poder estar fazendo receita. Está um calor, assim sabe, mas a gente liga o ventilador e tudo fica legal. Então, dando continuidade, eu falei que ia fazer de 1 litro, 750 gramas ou ml de óleo, 500 e até 250, que me foi pedido. Ah, Andréia, eu não quero ficar com sabão velho em casa, eu quero fazer uma quantidade pequena, será que você pode fazer para mim? Então, eu vou colocar aqui, 750 ml de óleo, mudando um pouquinho agora só a ordem dos produtos, tá? Vou estar colocando aqui água sanitária, só para branquear um pouquinho. Aqui está 50 ml, para a gente poder fazer umas diferenciadas aí, tá bom? Ó, vê como é que fica? Bonitinho, né? Branquinho, branquinho, branquinho. Que eu, gente, tenho até um corante para fazer. Olha como é que fica parecendo um leite, uma coisa super gostosa. Deixa eu afastar umas coisas aqui. Até que eu amo a minha mesa assim, bagunçada, eu já falei para vocês, né? Porque eu amo a minha mesa bagunçada, bagunçada assim, entre aspas, né? Então, a gente vai colocar agora o detergente. Vamos colocar a mesma quantidade que a gente colocou de água sanitária. Ó. Detergente neutro, tá, gente? Que coisa linda! E vou estar colocando também a mesma quantidade. Sendo que aqui a gente não pode dizer que é 50 ml. Mas sim, a gente pode dizer que é uma colher cheia e o meu sabão em pó fazeiro. O mesmo que eu usei na outra receita, tá? Eu vou pegar uma... Depois eu vou colocar alguma coisa aqui dentro e vai tirar esse restante aqui. Então, o meu fica meio granuladozinho. Ele contém sabonete. Só estou inventando um pouquinho a hora aqui das coisas. Mas o nosso sabão vai ficar uma beleza. Pra você que quer só um pouquinho. Então, hoje eu achei melhor botar também 50 ml de álcool. O meu é 46, tá? Ó, 46. Aqui estou dizendo que mata 99% das bactérias. E assim, eu também espero que... Que passe. Que mate as bactérias das nossas roupas. Ou das nossas louças. Mas, Andréia, você não está esquecendo de nada? Não, eu só disse a vocês que eu ia mudar a ordem um pouquinho, né? Mas, não, eu não vou esquecer, não. Eu só esqueci de uma coisa aqui. Vou secar meus potinhos, mas eles já vão... As gotículas aqui não tem problema nenhum, não. Eu vou botar nos potinhos. Mas, eu posso secar rapidamente. Ah, você deixou a receita parada. Não, não. O que está se misturando aqui. E agora, eu vou estar colocando a soda. Somente 105, tá? Gramas de soda cálcio, que é em escama, dissolvido em 100 ml de água. Que eu queria, na verdade, colocar só 50. Mas, só que aí, ficaria pouco, né? Então, aqui eu vou colocar. E agora, nós vamos mexer. Como está branquinho o meu sabão, né, gente? Então, eu vou dando continuidade aqui. Eu vou mexendo, tá? Vocês estão vendo aqui, sabão em pó. O sabão em pó, como é que ele fica. Está se dissolvendo. Nele, eu coloquei também sabonete. Com o luxo, então, vai servir tanto para lavar, branquear roupas, como também, para arear panelas. E para o gão. E aqui, somente tem, gente, 750 ml de óleo. Se você não quiser colocar 105 gramas, você pode colocar 100 gramas somente de soda cálcio, em escamas. 99, tá? Então, eu vou dando continuidade aqui, mexendo. Porque o vídeo não demora muito. Já volto. Gente, estou mexendo. Agora, eu vou acrescentar o meu último toque de delicadeza. Que é uma colherzinha de sal, tá bom? Que vai deixar o nosso sabão ainda mais potente. Já está quase no ponto, não sei se vocês estão vendo. Bom, no meu ponto, né? O ponto que eu gosto. Não gosto de deixar ele muito grosseiro, não. E eu vou estar colocando nesses potinhos aqui, tá? Eu preciso comprar mais forminhas. Forminhas, não. Formas, né? Grandes, que caibam de 700, 0,5 litro. Porque a gente não... E eu gosto assim de transparente, para que vocês possam estar vendo. Tá? Vou bater mais um pouquinho. Fiquei 5 minutinhos e já volto. Olá, gente. O resultado do nosso sabão está aí. Tá? Então, aqui deu meio quilo, um quilo, um quilo, um quilo e duzentos e cinquenta. E aqui deve ter dado 150 gramas, quatrocentos. Um quilo e quatrocentos, tá? Gramas de sabão. Nós fizemos somente com meio litro de óleo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem ele secar. Eu tirei ele ainda um pouco úmido, para deixar secar do lado de fora, para ajeitar, se tiver que fazer algum acerto. E nós colocamos uma colher só de sal. Se você quiser colocar duas, para ele ficar mais rígido, você pode colocar, tá? Beijo bem grande. Ó, amo vocês. Gente, perdão. Eu falei meio litro, mas nós colocamos 750 ml, tá? O de meio litro ainda vem aí. E aí, ó. Ó, ó. Abertura